Fala, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Operera Trader. Bora pra cima! Pessoal, vídeo rapidão, tô aqui no trabalho ainda, tá? Agora 17h34, inclusive não é hora de se operar agora, né? Mas eu quero fazer uma operaçãozinha aí, se der tempo aqui, tá? Se aparecer uma oportunidade. Por quê, pessoal? Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? E já, e quem não é inscrito, por gentileza, já deixa sua inscrição aí, seu like, seu comentário. Pra mim saber aí como que está, vocês estão recebendo os meus vídeos, belezinha? Então, como eu tava falando aí, pessoal, o seguinte, eu estou testando aí uma fórmula, eu estava totalmente aí trabalhando em cima de backtest aí esses dias à noite, quando tem um tempinho e tal. E agora, hoje eu coloquei na conta real pra fazer uns testezinhos bem de leve e tal, que eu quero trazer aqui pra vocês, pra quem tem o curso, obviamente, né? E aqui vou dar dicas em cima disso aí também, tá? Uma estratégia nova pra scalp, tá? Lembrando que quem tem o curso lá, durante o prazo de um ano, tá? Terá todas as atualizações e as estratégias aí que tiver, entrará totalmente gratuito aí pra quem já tem o curso, beleza? Durante um ano tem atualização, tá? Enfim, vamos fazer aí, pessoal. Eu fiz aí, bolei aí, bacana, ficou bem bacana e tal, é pra fazer scalp. E hoje, através dos testes, foi muito legal. Vou até colocar pra vocês... Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar o canarinho como que tá, tá? E aí já a gente volta lá e eu mostro como que tá. Vou colocar aqui no 20R. O canarinho tá top também, tá, pessoal? Como sempre, né? E esse aqui é um indicador gratuito que tá todo mundo aí, que todo mundo pode acessar e pode ter aí de forma gratuita pra utilizar aí, tá? Ó, tá bem top, cara, bem top. Gainzinho bonito, gainzinho bonito, gainzinho bonito, enfim, aqui não deu entrada, tá? Aqui, gain bonito, bom, enfim, tá ótima essa estratégia. E aí essa estratégia nova que eu fiz aí pra scalp, ela é baseada na estratégia canarinho também, só que com vários outros ajustes, tá? Com vários outros ajustes que ela deixa ela mais, como que eu posso dizer, ela mais rápida, tá? Ela vai mudar aí de alta pra baixa, por exemplo, de uma forma mais rápida, não vai demorar tanto, tá? Inclusive, ela pode ser aí até um pouco problemática se você quiser operar tendências grandes, tá? Então, ela só vai servir pra realmente scalp. Inclusive, eu passei... deixa eu colocar na tela dela aqui, ó. Eu nomeei ela de raio. Legal, né? Raio, raio, raio. Enfim, inclusive, pessoal, eu passei ela pra um amigo aí testar também, tá? Ele aqui da minha cidade, deve estar assistindo o vídeo aqui, muito provavelmente. E ele tá testando ela também pra dar o feedback dele se ele tá gostando ou não, tá? Aparentemente, desde o início, ele já falou que gostou pra caramba. E eu também gostei muito, tá? Hoje eu fiz operaçõeszinhas leve, leve, leve aqui. Tô aqui com 217 reais, tá, pessoal? Simulador, eu não fiz nada, só na realzinha mesmo aqui. No dólar não fiz nada, tá até vencido o ativo aqui. No dólar não fiz nada também, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui pro índice. Vamos colocar em 10R. Essa aqui é pra scalp, tá? Ó, aqui, pessoal, vai trabalhar basicamente da seguinte forma. Tá vermelho o histograma, tá vermelho a nuvem. Fechou um candle vermelho, é venda. Mas, lembrando que a gente tem sempre que esperar aí a melhor oportunidade. Em alguns casos, é bom esperar o retorno, tá? Por quê? Porque a gente tem que ficar sempre atento aos fundos, tá, pessoal? Ó, tem um fundo aqui. Tá na loja aqui, é um pouquinho complicado, pessoal, mas, enfim. Faz parte, aí a gente deixa o pessoal que vai lá. Que nem eu falei pra vocês, o certo seria esperar a volta, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma entrada, como tá muito em cima da hora e corro o risco até de ficar aí. Coloquei, opa, coloquei 5, não, vou colocar um contrato só. Por quê? Porque eu posso correr o risco aí de ficar aí de um dia pro outro. Se eu tiver com um contrato, eu tô tranquilo, não tem problema nenhum. Por causa do horário, lembre-se, não operem 5 e meia da tarde, pessoal. Não operem. Bom, este renco aqui ficou vermelho, a nuvem ficou vermelha e o histograma ficou vermelho. Esse histograma aqui, pessoal, diferentemente do outro histograma que a gente tinha, tem uma configuração nova nele, que realmente é importante esperar a confirmação nesse caso, tá? Ele ajuda demais. Quando bate os três, o renco, o histograma e a nuvem, a operação tem uma probabilidade muito grande de dar certo, tá, pessoal? Bom, deixa ela rolando ali, deixa rolando ali, ver se vai dar entrada ou não. Eu quero mostrar pra vocês aqui, durante o dia, como que foi essa nova regra de coloração. Nossa aqui, tá? Olha que interessante, pessoal. E detalhe, é pra buscar poucos pontos, tá? Poucos pontos, ó. Nuvem azul, histograma azul. Lembrando que o histograma é diferente do histograma anterior, tá? Configuração dele é diferente. Tudo azul bonitinho, espera. Quem desceu aqui, um positivo, entra na ponta, tá? Um stop curtinho. Eu ainda não defini a quantia exata do stop gain e stop loss. Isso aí tá em estudos ainda. Eu tenho aí uma regra que eu utilizo aí através das minhas estratégias oco. Eu estou utilizando ela, tá? Mas não necessariamente é o que vai ficar aí pra sempre. Mas eu quero que vocês entendam só e ver o que vocês acham, aparentemente, aí dessa regra de coloração, se vocês vão gostar ou não. Dá pra escalpa. Enfim, aqui, ó. Quem entrou aí e não saiu aqui, dependendo do tamanho, é 113, pode estar tranquilo, né? Deu aqui 270 pontos. Aqui bateu 218 pontos, tá? Lembrando que é pra escalpa. Ó, esperou aqui, ó. Se entrou aqui, deu 79, saiu no 0 a 0. Escalpa é pra sair rápido, tá, pessoal? Ó, se entrou aqui, deu um stop, aí já não entra mais, tá? Opa, esqueci de confirmar lá. Tá vendo como é estratégia nova? Até a gente se confunde, ó. Tá vermelho embaixo lá. Aqui não tem entrada, tá? Ó, aqui azul, azul, tem uma entrada, um stopzinho aqui de 80 pontinhos, tá? Aqui deu uma outra entrada e deu um stop de 10, 15 pontinhos, de boa, tranquilo. Aqui deu uma entrada na venda aqui, só que nem eu falo, sempre quando tem fundo, esperar aí voltar. Voltou aqui, ó. Ó, voltou aqui uma entrada bonita, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Entrada na venda bonita. Enfim, pessoal, analisando aqui por cima. Ah, deu entrada lá, nem tinha visto, pessoal. Deixa eu voltar lá. Deu entrada e eu nem tinha visto. Já tá indo pro game. Já tá indo pro game. Deixa eu melhorar aqui esse stop aqui. Deixa eu segurar esse stop aqui, ó. Deixa eu segurar esse stop aqui no zero. Tem que sair rápido. Nesse horário o mercado, ele movimenta um pouco mais rápido, pessoal. Por quê? Porque é horário aí de fechamento. O pessoal tá saindo com as suas ordens, tá? Deixa eu ver se pega essa ordem. Pronto. Pegou aí o stop game. Vai pra 230 reais aí o contratinho. Tá tranquilo, tá? Lembrando que tem fundo aqui. Ficaria perigoso a gente querer alcançar um pouco mais aí, tá? Mas enfim, pessoal. Essa estratégia, ela vira muito rápido as tendências. Existe a possibilidade de tomar vários loss. Por isso que tem que ficar muito atento com os detalhes. Na hora que começou a andar, já tem que mover o seu stop pro zero, tá? Eu geralmente, eu deixo aqui na estratégia OPPO, tá? Já configurada pro stop mover sozinho. Só que, em alguns casos, tem que ir manualmente, tá? Tem que ir manualmente. Belezinha? Então, eu vou ajustar ela aqui. Vou deixar o mais redondo possível. E vou lançar aí pra quem tem o nosso curso aí, tá? Durante aí esse um ano que a pessoa tem o curso de assinatura, vai aí ter essas estratégias incluídas. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Tô gostando muito. Aqui deu gain, aqui deu gain, aqui deu gain. Gain bonito. Gain maravilhoso. Gain maravilhoso. Enfim. Enfim. Além do... Deixa eu confirmar se deu a entrada aqui certinho. Então, mas deu sim. Enfim, pessoal. Ela é muito assertiva, muito assertiva, mas tem que ir com bastante cautela, como tem que ir com todas as outras estratégias. E como ela é em scale, geralmente as pessoas vão trabalhar com um pouco mais de contratos, tá? Com um pouco mais de contratos e com menos pontos. Então, tem que ir cuidando renco a renco, certinho, bonitinho, pra não fazer besteira. E dessa forma, eu acredito muito que essa estratégia vai fazer muito sucesso aqui, tá? Por quê? É aquilo que eu sempre falo. Tem muita gente que tem medo aí, não consegue segurar as operações durante um bom tempo, né? E aí, quando você tem uma estratégia de scalp, você consegue aí entrar e sair rápido na operação e já faz aí seu objetivo, segurando aí seu stop, pra não ter um stop grande também, stopzinho curtinho, melhorando seu stop, né? Stop loss. E sempre aí procurando melhorar os gains também, tá? Essa estratégia eu vou trabalhar na parte de gain, com dois objetivos de gain. Um que vai ter aí aproximadamente entre 100 e 150 pontos e o segundo vai ser aí através de localização do stop, tá? Não vai ser por ponto, vai ser aí pela frequência de mercado. Vai ter aí pontos específicos no gráfico pra pegar essa segunda ordem aí, segundo objetivo e depois ir caminhando rank com rank. Eu acho que vai ficar bem legal, bem bacana. Me digam aí o que vocês acham, olhando assim, ó, dessa nova regra. A coloração eu deixei a mesma da estrela azul básica, tá? Isso aqui eu vou colocar o nome de estrela azul, a regra de coloração é estrela azul também, mas vamos nessa estratégia, vai ser raio, raio. Por quê? E aí veio a cabeça de colocar raio, vou colocar raio. Eu acho que vai ficar bom. Enfim, pessoal, tô gostando bastante, tá? Tô gostando bastante e eu acho que pra operações curtas, em dias que você tem aí, não tem muito tempo pra ficar na tela do computador e em pessoas aí que não tem aí muita calma pra esperar o objetivo total, eu acho que vai ficar bem legal, bem bacana mesmo. Bom, pessoal, não vou me estender muito, foi um vídeo rápido aqui do meu trabalho pra passar pra vocês essas dicasinhas rapidinhas, essas novidades aqui, rapidinhas aqui, né? E amanhã a gente volta com um novo vídeo e a gente vai se falando e vamos ver como que essa estratégia vai se portar no dia a dia. Talvez amanhã eu teste na real de novo. Talvez amanhã eu teste na real de novo, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, pessoal, até amanhã aí, fiquem com Deus, tamo junto, grande abraço a todos e quem quiser aí, nosso curso na descrição tem, tem até cupom de desconto lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo, valeu, cadê o botão de paraacha aí? Valeu, fui!